Realizei aqui mais uma entrega aqui no Pará Viana Na rua Augusto César Ligardi Moura Boa tarde a todos, boa tarde, sejam bem-vindos Diretamente do Rio de Boa Vista, do Raimann Esse aqui é o bairro Pará Viana Área Nobre de Boa Vista Agora eu vou aqui pro centro de Boa Vista Mais precisamente na Avenida Ville Roy Próxima entrega é Avenida Ville Roy Essa Avenida Ville Roy começa aqui no Carçari Vai terminar no São Vicente Ela passa pelo centro aqui Boca aqui o centro Uma targuizinha bem quente aqui em Boa Vista Pessoal apareceu aqui todo gosto E aí na frente aí Paro direto aí o único arranha-céu de Boa Vista Esse edifício que tem aí Esse aí é o único que tem aqui na cidade Não existe, não existe outro Vou pegar aqui a Avenida Ville Roy agora Esse aqui é a Avenida Ville Roy Esse aqui é a Avenida Ville Roy Esse aqui é o centro de Boa Vista A Avenida Ville Roy A Avenida Ville Roy A Avenida Ville Roy Tchau, tchau. 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 Vamos abrir o sinal e vamos seguir em viagem. Tchau. 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 57 Vai dar do outro lado essa numeração Passar aqui A rotatória do centro Passar aqui Pelo palácio do governo que vem aqui Tá tendo aqui um negócio aqui Não sei o que é isso Eu sei que é muita gente Esperar que a turma passar aqui Não sei o que é isso Eu não sei o que é isso Eu não sei o que é de boa vista Acho que é um protesto aqui Aqui é um protesto aqui Estão fazendo aí Pelo que eu estou entendendo aí Parece que é contra um garimpo Acho que eles são indígenas Aqui de Roraima Fazendo aí uma Manifestação aí Pra ir aqui Então deixa eu ir lá pro outro lado Porque essa numeração vai dar lá do outro lado Essa aqui é a rotatória do centro de Boa Vista Passando aqui Bem no centro mesmo de Boa Vista Vou pegar essa avenida pelo outro lado E aqui nessa rotatória você vai pra qualquer lado Pra qualquer canto da cidade de Boa Vista Aqui tem várias saídas No formato de um leque Vai se abrindo E eu acabei errando a rua Vou ter que pegar ela por aqui E eu acabei errando aqui Passei dela aqui Ela é essa rua aqui A continuação da Ville Roy É essa aqui Essa numeração vai dar por aqui 6,5,7,8 Olha aqui na frente aqui Foda nessa casa bem aí Casa Rosa aí Chegamos aqui Fazer aqui mais uma entrega aqui Cheguei no meu destino aqui É isso aí Vou ficando por aqui Se inscrevam no canal Muito obrigado a todos Aqui é o centro de Boa Vista Fazer mais uma entreguinha aqui Até o próximo vídeo Valeu pessoal Um abraço aí Tchau